A gente não fala inglês Sorry, a gente não fala inglês É assalto, Jorge, tá pedindo dinheiro Como é que você sabe? Que eu tô aprendendo inglês na Babel Que, Lucy? Então responde pra ele que a gente não tem dinheiro, quero ver É, we don't have money, just card Ih, caralho Que zoa Então give me your phone Ah, porra Ai, tá pedindo celular, dá um celular, Jorge Calma, calma, deixa que eu resolva agora É, não vai, fala, o que que eu tenho que falar, rápido I don't want to give you my phone Que, o que? Eu não quero te dar meu celular I don't want to give my phone, céu Falei certo, não falei? Falou certo Ah, moleque Oh, baixa a bolinha, que the fuck eu entendi No meio da frase aí, the fuck é palavrão, né? I don't fuck you, você, meu parceiro I don't fuck you